Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Rodrigo Games na área e chegou a hora da tão aguardada continuação do magnífico The Last of Us Agora com a sua parte 2 liberada finalmente! Então bora lá, acompanha essa magnífica sequência aqui no canal. Solta a vinheta! Tchau! Bem, por aqui. Após de você. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Nossa, a gente só acaba muito muito. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. Ah, porque... não tem muito do que falar. Uau! Eu só... eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem valente pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. Ih, eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tocar, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. É um desafio. É por aqui. Você tá? Boa noite, cara! Bom Muito simples! E agora nas ruas da容la aqui. Sim, wheel. Com licitação! Quem ta é de louco? E agora nas ruas da janela aqui. Por aqui, eu sou daí quem eu ajeite. Onde eu registro a patrulha? Vamos lá. O que você pegou desse caminho? O Jesse? O Jimmy? Isso aqui. Ah, o Jimmy. Cara, ele era grande. Ele não pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônico. Quero estar em certo, eu tenho 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. A nossa patrulha. Isso aqui era o quê? Uma torre de rádio. Cadê o áudio? E... E... Descarada. Descarada. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Só que a sua. Ali é a cidade. É a da Correzona e tal? Isso. O próximo posto de ilugia fica lá. Vamos voltar para os cavalos. Falei. Você está com a mesma roupa de lenta? Mas está limpa. Não vou ajudar. É patrulha. O lance é matar infectado. Não ficar altinho. Está bonito mesmo assim. Obrigada. Esse barulho. É esse barulho aí. É esse barulho aí. É esse barulho aí. Deve ser melhor morrer igual ao Dino. De derrame? Não, morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar, você arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu estou usando botas. Você sabe como vai morrer? Você vai me matar? Não, talvez. Se foder. Ou acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo. Mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no curinho. O que eu tenho que fazer, Jalente? Pensando em ver se o Jalente quer ver o que eu tenho. Você está de boa? Olha o que eu achei. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, essa eu não entendo. Valeu, Jalente. Valeu, Jalente. O que eu tenho que fazer uma vez? O que o Jalente gosta? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu estava de olho nesse vídeo. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra mesmo. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal está falando e dá uma frisinha. Para andar de treinor. Parece legal. É. Quer me encontrar depois? Ah, quero. De repente, eu toco violão para você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem para combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões bolusos. Alguma coisa assim. Está mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem para cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah, dez. Espera aí. Quantos filmes eles fizeram? Ah, acho que foram quatro. Nossa. O Joel chegou a ver o último de cinema. Não é doido? Aham. Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia para sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Olha só. Você nunca tocou para mim? Eu... Eu... Eu sei lá. Ah, vai. Me mostra uma música hoje. Hum... Não vou pensar no seu caso. Hoje tem. Esses trilhos são legais. Uma casinha portátil. Você acha que viajava muito nisso? Ah, você não viajaria? Olha aí, hein. Próxima sequência. Até para. Mais cinco anos esperando. Ele é tão a cara de Jackson. Todo mundo é isso, hein? Cadê os Pocotó? Cadê os Pocotó? Cadê os Pocotó? Não, não. O que é isso? Não, não precisa... O mais importante é, como a gente indo? Dino, por aqui 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 Por aqui Dino, 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 por aqui Estou quase morrendo no bico do corvo. Estou procurando os movimentos? Estou aqui, tem álcool. Trapos velhos. Aqui, faz um curativo. Estou dando esporas. Tem pólen. Estamos iguais. Estou aqui, viu? Está diferente. Está diferente, não. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. O que é essa parte da minha terra? Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos para o terra. E é por aqui. 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 Acho que deve estar aqui, hein? É o dia que o bubezão foi empregado do mês. Aqui. Vamos ficar nas paredes, então. Ah, entendi. Muita combinação. Tem que achar, mas... Deve ser alguma foto. Legível, né? Achei. Bebezão. Fientam porque nós temos estamos estes. Tentando choros. Tentando choros. Mais, mas. Tentando choros. Tem que chegar lá embaixo com overnão. Tentando choros. Tentando choros. Tentando choros. Em fevereiro, agosto... Quem é o bebezão? Ah, pode ser o cachorro, né? Julho de 2013... E o dia? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá. Eu sei que é 7 de 2003... Mas é mês... Ó! Um mês, ó. Janeiro, Fevereiro... Martinho está vazio... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 7 de julho 7, 7, 13 última tentativa 8, 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 22 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 25 28 28 29 29 29 29 30 31 33 33 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 35 35 38 38 39 39 35 35 39 36 37 38 38 39 39 40 41 42 42 Eu me lembro dos Barracuda, não gosto não. Cuidado com isso aí. Eu sou pro. Eu sou pro. Eita porra. Escorre tu eles primeiro. Aí vocês enxergam. Porquinho porquinho. Eu sou pro. 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 Vai pra dentar a gente. Vai! Ah, porra. Beleza. Tá aí, vou eu. Primeira morte do jogo. Ainda não. Por aqui. Onde? Ah. Ó o susto, ó o susto, ó o susto. É logo depois da próxima cidade. Só da sua sola. Tá muito longe ainda? Só mais uns minutos. Tá. Aliás. Tá piorando. Acha melhor voltar? Não vai. Não vai dar. Estamos quase chegando. Ok, garota. Eu sei. Não para. Dina, falta quanto? Dina! Dina! Cadê você? Porra. Dina! Cadê você? Dina! Merda! Que porra! Dina! Dina! Cadê você? Eu não sei! Vamos parar de porra. Só se tem. Aqui! Eu não vi esse caminho! Deixa a porta comigo! Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Beleza. Melhor ver se a barra está limpa. Merde. Eu quero ver o que tem ali atrás. Parece que você veio aqui. O que está olhando aqui? O que está olhando aqui? O que está olhando aqui? Todas essas coisas eletrônicas só podem ser do Eldin. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais vai mexer com essa merda. Mas por que esconder isso de mim? Certeza que essa casa é do Eldin. Ele era vagalume? Ele serviu com Tony. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o que? Ele disse que cediu um posto de controle da quarentena de Bender. Mas eu fui soldado. Ele foi em segurança. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da pedra. Contou. Mas sei lá, não acredito que o Tony faria isso. Ele é capaz de conseguir. Como assim? Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver do que os assuntos. Ah, caralho. É o Tony e o Eldin. parecem dois crianções aí. Luzes. Aquecedores. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Ah, assim é melhor. Mesa de... Craftar... Olha a prenda. Olha o troféu, só na gambiarra. É, dá sim. Mandou bem. Beleza. Ah, oi. Ellie, olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Aqui não. Vem. O que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito solucionado. Hã? É maconha. Não tão sozinho. Pela ciência. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Pena que ele não encontrou nada. Eu teria ajudado. Hã? 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 Uh, agora sim. Será que ainda presta? Maconha estranha? Vamos descobrir. Hã? 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 Tá difícil aí? Não, tá suave. Hã? Hã? Porra, passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Hã? Ah, tá. É... Aham. P***. Que caralho você tá fazendo? Abriu ou não abriu? Tá bem cheiroso. Bom... A gente vai ficar preso aqui, né? Pior que vamos. Ali o YouTube ficando pistola comigo. Nossa, eu acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1... É tipo... Bem bosta. E 10 é... Mudou a minha vida. Qual nota... Você dá pro nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Hã? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Vai ter... Vai ter... Vai ter... Tá nota 6. Um 6? Nossa... Um 6 arredondado. Tá bom então. Tinha muita gente de volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você tem. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da minha vasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor você ser mais que 6. Então, tá. Voltando pra Hebe. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Maravilha. Infectados. Vai logo, vai logo. Vai logo. Caralho. É pra falar pra correr. Nossa, que brutalidade. Super legal. Tchau. Tchau. Eita. Tchau. Que legal. Maluco, eu vou para onde? Maluco, eu vou para onde? Eu vim daqui! Uau! Grosseria! Maluco, eu vou para onde? 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 Obrigado.